Oi galerinha, tudo bem com vocês? A gente hoje vai fazer um vídeo da Patrulha Canina Eu sou Marcio Neto, eu sou Ana Luísa e eu sou a Maria Clara A gente vai gravar um vídeo de Patrulha Canina Vocês já devem ter visto o personagem É, vocês já devem ter reparado que não tem uns quatro personagens Esse é o Chase, esse é o Marcio, esse é o Rock, esse é o Marcio, esse é o Rubble Esse é o Chase de novo, esse é o Rock de novo e essa Sky Esse é o Chase de Resgate Extreme, esse é o Super Marcio, esse é o Rock da Missão Patinho Esse é o Marcio da Parada de Marítima, esse é o Rubble normal, esse é o Chase da Parada de Corrida Esse é o normal e esse também é o normal Galerinha, agora a gente vai mostrar os personagens Eu vou mostrar primeiro, esse é o Marcio da Parada de Marítima, esse é o Rubble normal E esse é o Chase Corrida Esse é o Marshall, esse é o Marshall da Super Patrulha Esse é o Chase do Resgate Extreme E esse é o Remo e esse é do Resgate Normal Galerinha, agora é minha vez Galerinha, esse é o Rock da Missão Patinho E essa é Sky Normal E essa é Sky Normal Agora eu vou pegar um de pertinho para vocês verem Aqui É o Rubble esse Tira do carrinho para ficar melhor Olha aqui Esse é o Rubble Ele só tem esse chapeuzinho, essa máscara simulando um episódio Esse daqui é o Marcio da Parada de Marítima Esse frágil simuliza que ele pode ir embaixo da água com esse frágil Mostra o próprio carrinho Olha como que ele é Ele também tem um tanque de ar para encher o ar dos barcos Esse Esse é o Chase da Corrida Esse é o Chase Corrida Ele Ele Corre, corre, corre O que ele tem? Um capacete Um capacete Olha aqui o capacete Ele tem uma mochilinha aqui E com o seu carro ele vai muito rápido Agora saiu, galerinha Esse é o Rock Aqui, ó, galerinha Qual ferramenta ele tem? Ele tem martelo e a garra Ele tem martelo e a garra Na mochilinha de cachorro dele Na mochilinha de cachorro dele Só não abre, tá? E esse é o Chase Da missão Do resgate extremo Do resgate extremo Tirei do carrinho para mostrar Ele é policial Ele pode levantar essa coisinha É o carrinho? Sim E ele tem um guincho E esse negocinho, ó Papai das pessoas Ele também tem um freio E ele tem um freio Onde está o freio? O freio é esse daqui Aqui é o freio E esse é o Chase E esse é o Marshall Da missão da Super Patrulha E ele tem essa mochilinha Ele tem essa mochilinha E ele tem jato de água É com um pouquinho Um carrinho para mostrar Ele tem jato de água Água Só ele que é Que é foco É Esse é o Loki Da missão Ele tem essa coisinha E abre aqui, ó E ele é esse Ele mexe a patinha E ele tem o garra e o martelo Galerinha, agora é minha vez de mostrar Essa é a Sky Ó, você tá na câmera Sky Ela tem asas Ela tem asas na mochilinha dela Erga um pouquinho Erga um pouquinho E ela tem asas E o super óculos dela E enxergar as pessoas De muito longe E esse é o Rocky Da missão patinha Da missão patinha Segura um pouquinho Bem pertinho Ele tem um raspeador super E ele tem um raspeador Espera aí Ele tem um raspeador Ai E mostra o carrinho dele Que tem uma garra A garra do carrinho do outro Muito bem Esse foi o vídeo de hoje E espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Clique no sininho aqui embaixo Pra não perder nenhum vídeo do dia E deixa o seu like Um beijo Um abraço Um abraço Um abraço Vai, 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 foi, foi, foi Um abraço Um abraço E vai, 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 vai Vamos você ver